Toda massa de pão precisa descansar? Sim, toda massa de pão precisa descansar. Se a gente está falando de massa crua, muito importante. A gente está precisando fazer a quebra enzimática, a quebra das cadeias de glúten, todo o processo de fazer o pão. E se a gente está falando de pão pós-cocção, essa é uma pergunta que é um pouco relativa, mas de massa, sim, por causa de processo, ok? Quebra de cadeia de glúten, a massa está sendo desenvolvida, e se for pão pronto, também, pós-cocção, o pão precisa descansar, porque assim que o pão sai do forno, ele ainda está gelatinoso dentro. Então ele precisa resfriar para poder se solidificar e terminar de fazer toda a parte de apurar sabores, aromas e complexidade. Estrutura. 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 Obrigado.